E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente jogando Formiga Craft e agora sim vamos à luta, já temos o que necessitamos que é TNT pra caramba pra gente explodir ali a área em vez de ficar, em vez da gente ficar batendo e tal. Ó, no vídeo anterior em off eu fui tentar fazer uma estratégia que é, como vocês viram, botar fogo ali naquela lã toda e fazer alguns buracos nessa cama para entrar luz solar, principalmente para assim ficar mais claro a nossa visualização. Deu bastante trabalho pra caramba pra fazer isso. Então agora vamos continuar botando fogo aqui nessa lã toda, nesse monte de lã. Olha, se esse mapa fosse o mapa base do Titanic, a gente estaria tranquilo em lã. Infelizmente que a lã não pode ser, digamos, retingida, né? Podemos dizer assim, porque seria melhor que fosse, mas tem bastante lã branca ali na frente, então de qualquer forma seria uma benção se esse fosse o mapa base do Operação Titanic. E aí eu comecei a cavar alguns buracos com a, com a própria, com a própria, é, com a própria pá. Eu não sei se a pá é melhor pra cavar daqui, mas eu ia cavando para abrir algumas clarabóias, como eu denominei. Tá muito alto o volume, eu vou baixar aqui. Isso. Acho que agora ficou bom. É, para sim, digamos, facilitar os nossos trabalhos de matar os bichos, porque a gente vai colocando tocha e vai escurecer a mesma coisa. Então, esse foi o nosso pensamento. Cuidado pra não cair, porque se cair aqui ferra tudo, hein? Se cair aqui não morre, mas é perigoso que os bichos, os bichos aproveitem e tal. Então, vamos abrindo aqui clarabóias e tal. Vamos colocando, então, algumas TNT. Colocar a primeira, a nossa primeira TNT aqui. É bom que, por enquanto, não vai vir bicho pra cá, né? Digamos, digamos assim. Mas eu tenho que ficar atento ao sol, porque eu tenho que dormir, senão os bichos vão atacar. Ali, então, vamos ver o primeiro kabum. Isso. Aí, abriu uma clarabóia bem gigantesca. Isso vai facilitar bastante os nossos trabalhos. Então, vamos colocar mais um kabum aqui. Vamos detonar mais uma vez. Acho que vai faltar lear, mas não tem problema algum. Aí, mais uma clarabóia foi aberta. Olha que beleza. E vamos abrir mais uma aqui. Nossa, não quer nem colocar a TNT. Ótimo. Ainda bem que esponja não é tão resistente. Isso é uma coisa muito boa. Nossa, tirou até sangue de mim. Olha lá. E aí, está abrindo a clarabóia. Olha que beleza. Está pegando fogo em tudo. Vamos botando fogo aqui na lã e esperando a lã se queimar para assim abrir claridade no jogo, né? Então, vamos abrindo aqui. Vamos colocar mais uma TNT aí. Vamos ver o que acontece. Olha que beleza. Está indo muito bem. Estou gostando do que eu estou vendo. E vamos lá. Vamos indo. Vamos indo. Ixi, eu já tenho que ir embora porque daqui a pouco vai começar a pegar fogo. Pegar fogo não. Daqui a pouco vai escurecer. Tudo vai vir bicho para todos os lados aqui. Então, vamos que vamos embora. Vamos botar fogo aqui também porque esse negócio fica atrapalhando eu ir embora. Depois eu não sei nem onde que é. Para mim ir embora é aqui. Isso. Isso mesmo. E vamos indo que já tem bastante bichos aqui por perto. O bom é que assim, pelo menos, os bichos não são tão difíceis de serem mortos. Por exemplo, principalmente o famoso e maldito creeper. Que ele é o caramba para você matar. Agora a aranha vem me matar, então a gente mata ela também. Ainda bem que é aquela aranha normal. Não é a aranha, digamos, chata do jogo. Aquela que lhe dá ferroada e tira sangue para caramba. Quer dizer, tira todo o seu sangue se você não ficar pulando. Eu nem sei como que passa o veneno daquela aranha. Porque o meu irmão, Gabriel, falou uma vez que era para mim ficar pulando, né? Mas não deu certo. Só a primeira vez que deu um pouquinho certo. Até que eu falei, ah, dá certo. Depois não deu mais. Acho que é só a primeira vez. Então eu vou dormir, aproveitar que não tem bicho nenhum. E torcer para que nenhum bicho fique aí me rodeando. Igual da outra vez. Porque da outra vez com um monte de creeper. Acho que eu gravei esse vídeo. Se eu não gravei, é porque eu estava pensando ali na nossa estratégia de pegar fogo e tal. Olha lá, um slime enorme. Ainda bem que eles não pulam tão alto. Tão alto assim. Vamos matar os slime. Piquititinhos. Piquititinhos. Morre, bichinhos. Vocês estão tão bonitinhos, mas vocês tiram sangue. Vocês são do mal. Então, vamos subir lá novamente. Já está quase chegando na área onde a gente precisa. Tem um diacho de um esqueleto. Dá vontade de... Eu não vou colocar... Eu não vou colocar TNT aqui não, porque... Por quê? Por qual motivo que eu não vou colocar TNT? Por quê? Não adianta. Porque também se explodir ali, vai para o nível zero e é o nível que você morre. Que é o nível fim do mundo e tal. Então, não adianta realmente colocar TNT ali. Olha, uma aranha aqui aparecendo no nosso recinto. Perigoso. Tem um creeper agora também. A aranha ficou meio desnorteada. Até começar a atacar ela. Dele, ela voltou a sua função original de matadora. Então, vamos, vamos que vamos. Não pegou muito fogo. De acho. O problema de se dizer. Dá para ter pegado mais fogo, mas tudo bem. Vamos colocar mais uma... Kabum aqui. Mais uma bomba. Mais um TNT. Isso aí. Não pegou tanto fogo assim, mas ainda está pegando fogo lá. Então, isso é uma coisa muito boa. Vai botando fogo. Vai pegando fogo aí à vontade. Vamos colocar uma aqui. Isso. E ver o que acontece. Eu já estou ficando com fome de novo. Vamos ficar meio longe. Sempre tira um pouquinho de sangue normal. É manha do jogo. Vamos colocar uma aqui no meio. Para acabar também com essa área. A gente ainda tem 13 bombas. Vamos usar todas. Isso. Eu não sei onde tem que chegar nesse mapa. Porque eu não estou conseguindo identificar a área aqui que a gente tem que ir. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Não, também. Não, acho que é para cá. E para cá não pegou fogo na lã. Então, ô caramba. Vai dificultar aqui o nosso problema. Vai dar muito problema. Então, vamos deixar queimando. Vamos deixar queimando você também. Deixar umas passarelas aqui no meio para mim passando. Senão, vai ser difícil de mim passar. E tal. Vamos botar fogo aqui também. Botar fogo aqui. Aqui também. Boa e botando fogo. Vai pegando fogo aí na lã. A vontade. Isso eu tenho que passar para o outro lado. Mas está difícil aqui. Porque eu tenho pedra, pedra. Isso. Tenho um pouco de pedra. Pegar o estaque de pedra. Comer a melancia primeiro. Colocar aqui as pedras para mim passar. Beleza. 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 Aqui, pega fogo então. Pega fogo aqui também. Pega fogo aqui também. Pega fogo aqui também. Pega fogo. Pega fogo. Eita, bixiga. Quase que eu caio. Nossa. Faz isso não. Faz isso não. Agora esperar um pouco pegar fogo. Ali de novo parou de pegar fogo já. De uma área parou. Da outra ainda está continuando. E vai indo. Vai indo. Pegando fogo em tudo aí. Vai indo. Pegando fogo nas coisas. Pegando fogo na lã. E vamos lá ver como que está indo a nossa explosão. Ver se a gente precisa, digamos, mudar alguma coisa. Mudar a direção. Se a gente já está chegando lá no ponto médio. Lá no meio da cama praticamente. É, a gente tem que continuar, digamos, para frente. Aqui, ó. Creeper ficou facinho para matar. Isso é uma coisa boa. Está bem claro agora para ir. O ruim que tem esqueleto para todo lado. A aranha é tranquila. A aranha nem vem atacar. Aí, quando ela vem, ela pensa que está escuro, mas não está escuro. Aí, a gente tem que seguir aquela área ali. Será que o zumbi não pega fogo? Não pega fogo que está embaixo da cama. Não pega fogo também, ó. Que legal. E assim vai indo. Ih, caramba. Esqueleto. Vamos embora, esqueleto. Tchau. Tchau, esqueleto. Tchau, esqueleto. Então, está indo. Vamos lá. Vamos explodindo. Vamos explodindo. Porque ainda tem umas partes escuras ali. Que, de uma forma ou de outra, vai dando medo na gente. Então, vamos subindo. Agora que deveria ter creeper aqui para a gente fazer eles explodirem, né? E assim detonarem alguma coisa aqui. Não tem creeper nenhum. Legal, né? Interessante. Os creepers só aparecem nos momentos convenientes a ele. Quando é conveniente a gente, ele não aparece. Creeper é maldito, né? Como diz o ditado. Então, vamos colocando, então, mais bombas aqui. Olha lá. Uma match bomba em tudo. Vamos lá. Isso aí. E assim vai pegando fogo nos bichos lá embaixo. Vai pegando fogo em tudo. Isso daqui também. Beleza. Eu não estou vendo ainda a área onde é que está o nosso tesouro. Ali, ó. O tesouro está bem perpendicular na nossa área aqui. Então, é só a gente seguir reto para cá. Agora eu consegui ver. Ainda bem que eu fiz seis isqueiros, se não me engano. Ou cinco isqueiros, não lembro. Tá? Já estamos chegando na área que é para a gente chegar. Que é a área do nosso, onde tem o bloco de diamante. Aí, depois eu vou ter que ir lá na casa de novo. Pegar a picareta de diamante que eu esqueci. Porque, rodeando a coisa, o bloco de diamante tem blocos de obsidian. Então, eis a complicação. Beleza, pessoal. Beleza. Vamos indo. Vamos indo. Botando fogo na cama. Deve ter botado fogo na cama bastante. E tal. Olha lá. O presidente parece que está para lá. Então, estamos botando fogo aqui. Porque era aqui, mais ou menos, que estava o negócio da área. Não. Só coloca. Ainda temos nove bombas para detonar. Então, vai ser interessante. Olha lá. O nosso presente está ali. Nossa recompensa depois de muito sacrifício. Está chegando, está chegando, está chegando. E beleza. E é isso. Vamos detonando. Estamos chegando perto já. Eu tenho quantas flechas? Tem três flechas. Se não me engano, eu preciso de três ou quatro flechas para matar apenas um esqueleto. Então, vai ser bem esquisito. Ah, eu botando fogo em mim mesmo. Olha que legal. Ali tem um spawn de ghost. Que interessante. Vai botando fogo. Eu não tenho muita paciência. Vocês já sabem disso. Quem acessa os meus vídeos sabe dessa informação importantíssima. Então, é por isso que talvez eu esteja sem namorado há muito tempo. E eu não gosto de ficar esperando. O negócio tem que acontecer mais rápido. Por isso que às vezes eu uso o modo creator normal. Quando você tem um recurso bom, você não vai usar por quê, né? Então, eis a minha questão. Eis o meu pensamento bem lógico até. Eu acho. Eu acho. Eu considero. E é isso. Olha lá. Está ali mais ou menos. Deixa a gente conseguir colocar a bomba aqui. Nossa, eu peguei fogo agora. Que legal. Eba. Tudo porque eu sou apressado. Pronto. Agora sim vai iluminar a nossa área onde a gente precisa estar matando os bichos tudinho bonitinho. Olha lá. Esse power da ghost. Vamos colocar mais algumas bombas por aqui. Para limpar mais a área, né? Porque limpando a área. Fica mais fácil para a gente matar os bichos. E assim não morrer. Olha que legal. Vamos limpando essa área então. Nosso objetivo a gente... Não, vamos botar fogo que é mais rápido do que ficar queimando lã aí. Esperar lã queimar que é mais rápido, creio eu. Então vamos colocar mais uma aqui. Mais uma aqui. Isso. Falta seis bombas. Para a gente detonar. Mais uma bomba. Ótimo. Vale a pena ter matado tantos creepers durante a saga. Porque assim a gente conseguimos fazer bastante TNT. E assim fazer, cumprir esse objetivo mega tremendo aqui. Então, vamos fazer mais um cabum aqui. Isso aí. Nosso último layer. A gente tem três TNT ainda. Mas daí a gente usa o que? A gente usa... Primeiramente a gente usa daqui. Fogo. Vai botando fogo aí em tudo. Porque eu quero esse negócio pegando fogo mesmo. Então vamos embora. Porque o bichinho aí já está rodando. Ele quer me pegar. Além que seria bom um Goste. Vem Goste. Vem Goste. Seria mega fantástico que um Goste viesse atrás da gente agora. Que daí com o Goste, se a gente conseguisse, a gente detonava essas coisas com o poder dele. É mesmo, né? Será que ele veio? Não. Vamos pegar tochas. Vamos nos rodear aqui de tocha. Porque é só com tocha que a gente consegue ter uma iluminação permanente. Isso. Pronto. Ficamos aqui com o nosso arco. E... Vem... Cadê o Goste? Será que já tem algum aí por aí? Não. Creio que não. Agora a gente tem que atacar fogo. Olha lá. Pegou fogo. Beleza. Pegou... Ativou a... Spaw? Spaw não. Aí. Cadê você? Você é ruim demais, Goste. Parece que não destrói nada. Chegamos até a parte aqui bonitinha do negócio. Que é a parte branca da... Da coisa. E vamos colocar mais essa detonação. E vamos embora. Vamos dormir. Porque daqui a pouco vai começar a aparecer bicho pra caramba aqui. Creio que já esteja numa iluminação suficiente. Só temos a última detonação pra fazer. Vamos então fazer aqui, digamos... A nosso... A nosso mando. Tomare que esteja num local certo. Vamos botar fogo. Bulezinha. Isso. Beleza. Está ali certinho. Está no local exato que a gente queria. Então vamos embora. Tem zumbi aí pra nós querer nos pegar. Mas zumbi, você não é de nada não, zumbi. Se preocupa não. Você é sem problema, zumbi. Vai ter creeper no nosso caminho. Eu falei creep. Então vamos voltar a casa. Finalizar esse vídeo no momento. E nos próximos vídeos a gente começa a nossa luta. Tremenda. Contra. Caramba. Epa. A gente tem que ficar atento aqui. É isso. A gente tem que ficar atento porque... É... Vem muito monstro. Vem mesmo. Eu vou embora daqui. Não vou ficar lutando com bicho não. Tem esqueleto ali no nosso portalzinho aqui. Isso não é muito bom. Pronto. Reestabelecendo a energia novamente. E vamos subindo as escadinhas bonitinho. E tomara que não tenha muito bicho ali em cima. Porque se tiver... Eu vou até pegar uma espada mais... Mais decente. Mais cheia de... De... De poder. De energia. Que bom que não tem. Legal. Isso é uma coisa muito boa. Vamos chegar rapidamente. Vamos dormir. Prontinho. Dormimos. Três níveis já. Olha que caramba. Se a gente tivesse alguma coisa... Tem até um polvo ali. Olha que coisa legal. Um polvo apareceu. No nosso negocinho ali. Beleza. Caramba. A quantidade de... De... De creeper. De slime. Iha. Morre. 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 Bichinhos. Morre. Não tem ninguém atrás de mim. Ah. Slime é tranquilo. Né pessoal. Só tem que ficar meio atento. Né. Porque acaba a espada. E é fodinha. Quando... Para você acertar ali. Principalmente quando eles estão os pititinhos. Assim. Isso. Beleza. Beleza. Vamos catar as bolinhas dos slime. Vamos catar os níveis. Bonitinho. 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 O principal item que a gente tem que catar é... O negócio de pólvora dos creepers. Então é isso pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou se inscreva no canal. Clique em gostei e joinha para divulgar o vídeo. Também para ajudar a divulgar. Adicione esse vídeo a sua lista de favoritos. Comentem. E até o próximo vídeo galera. Fui.